Vou te contar um sonho que guardo aqui na memória Não é sobre fazer stories, é sobre fazer história Só vem construir e conhecer esse futuro você Porque isso aqui pode mudar o jeito que o mundo te vê Mesmo no corre, no aperto, confia na missão Bora que dá, segue seu coração Ter um diploma faz a diferença Parceiros, professores, incentivos, encontrar o seu lugar É hora de dar um start na sua nova profissão Inscreva-se para o vestibular 2022